Os mods já reviveram e desenterraram esses jogos aqui várias vezes e deixaram eles muito mais incríveis. Todo mundo aqui conhece Skyrim, né? Se você não conhece, jogo medieval Grito Dragão Incrível. Pegou? O game é sensacional e tem muitas quests e conteúdo pra fazer. O problema é que, sabe, o jogo tem 12 anos. Já era pra ter acabado, já. Mas isso só não aconteceu graças à comunidade de mods incrível dele. Tem mod que substitui todos os dragões pelo Thomas. Sim, o trenzinho que assombrou a minha infância. Ele mesmo. É mod que deixa os dragões musculosos, que aumenta a árvore de habilidades. É tanta coisa que parece até outro jogo. Half-Life 2 é o outro aí que tem 20 anos e eu nunca zerei. Mas mesmo assim ele tá vivo muito por conta de mods. Como é que substitui o modelo do Gordon Freeman pelo Gordon Freakman. Que é essa aberração aí. Bicho feio mesmo. Bizarro. Tem esse mod aí que faz... É... Isso aí. Caso você queira isso. Aliás, que até CS era um mod de Half-Life na real. Até nosso querido Mine, que já tá velhinho, é jogado com mods de explosivos. De deixar ele redondo. De virar bicho e até de galinha explosiva. A conclusão é que mods são legais e fazem jogos viverem pra sempre. Caso encerrado.